Como é que uma coisa se me machuca tanto Toma conta de todo o meu ser É uma saudade imensa que parte o meu coração É a dor mais funda que a pessoa pode ter É o viro que se pega com a minha fantasia No simples toque de um olhar Me sinto tão carente de consequência dessa dor Que não tem dia, não tem hora pra acabar Aí eu me afogo num copo de cerveja Nela esteja a minha solução Então eu chego em casa todo dia embriagado Vou enfrentar o quarto e dormir com a solidão Meu Deus, não Eu não posso enfrentar essa dor Que se chama amor Toma conta do meu ser E eu dia pouco a pouco Já estou ficando louco Mas por causa de você O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade Se tô na solidão pensando em você Eu nunca imaginei sentir tanta saudade Meu coração não sabe como te esquecer Eu andei errado, eu pisei na bola Do que quem mais amava por uma ilusão Mas a gente te aprende a viver uma escola Não é assim que acaba um agra de paixão Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo o que eu queria O que é que eu vou fazer com esse fim de tarde Pra onde quer que eu olhe e lembre de você Não sei se fica aqui no mundo de cidade Sinceramente amor, não sei o que fazer Eu andei errado, eu pisei na bola Achei que era melhor cantar outra canção Mas a gente aprende a viver uma escola E trocar a liberdade pelo teu perdão Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo o que eu queria Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Eu quero Você é tudo o que eu queria Você é tudo o que eu queria